Olá alunos, vamos dar início a nossa web de revisão para a prova da nossa disciplina de química aplicada à biologia. Vamos trazer alguns conceitos, relembrar alguns conceitos bem simples que vocês já estudaram no decorrer da disciplina e vamos dar alguma retomada de algum deles. Vamos dar início lá no começo, no primeiro módulo que a gente tem sobre propriedades da matéria e estrutura atômica. Vamos trazer alguns conceitos como, por exemplo, transformações químicas e transformações físicas. Então, as transformações químicas a gente tem como algum tipo de substância que se transforma em outra e a gente tem algumas características importantes nelas, como, por exemplo, formação de um precipitado, uma mudança de coloração ou desprendimento de algum tipo de gás. Como propriedades de transformações físicas, as substâncias elas não se modificam, elas só mudam o seu estado físico, ou seja, o exemplo mais clássico que a gente tem é o da água. Então, a água pode passar no seu estado sólido para o líquido e para o gasoso, por diferentes transformações, que é a fusão, vaporização, solidificação, condensação e sublimação, só que sem alterar a sua propriedade química. Então, a água permanece sendo água, mesmo com as suas transformações de seu estado físico. Essas mudanças físicas, elas podem ocasionar em diferentes processos, quando a gente tem uma substância misturada com outra, formando compostos ou simplesmente misturas. Dentro de misturas, podemos ter dois tipos de misturas, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Uma mistura homogênea é composta por duas ou mais substâncias que estejam em uma única fase, ou seja, não conseguimos separar essas duas substâncias. O caso mais comum que a gente tem é a mistura da água e do sal de cozinha. Temos duas substâncias diferentes, a água e o sal, que é uma substância sólida. Ao se misturar as duas, temos uma mistura homogênea, onde a gente tem uma só fase. A mistura heterogênea são misturas onde temos substâncias que apresentem fases diferentes nessa mistura. O exemplo mais clássico é a mistura água e óleo, onde a gente tem uma diferenciação nas duas fases, ou seja, uma mistura heterogênea. Para as misturas homogêneas e heterogêneas, como a gente já viu anteriormente no nosso curso, podemos ter diferentes métodos de separação. Então, alguns deles vocês já conhecem do uso do dia a dia. Então, o principal é o método da filtração. O método de filtração separa uma mistura heterogênea, uma separação de sólido e líquido. O mais comum que vocês fazem no dia a dia é preparar o café de vocês. Então, a gente tem partículas sólidas que são retidas pelo papel filtro, e só o que passa é a substância no seu estado líquido. Outro processo de separação é o processo de decantação. Decantação líquido-líquido para misturas heterogêneas, que é o exemplo que eu falei para vocês de água e óleo. Quando a gente tem uma mistura entre água e óleo, ocorre uma diferença de densidade entre as duas espécies, as duas substâncias. Uma fica na parte de baixo do funil de decantação e outra na parte de cima. Regulando nossa válvula de contenção, a gente consegue fazer a separação dessas duas substâncias. Para uma separação de uma mistura homogênea, no caso líquido-líquido, a gente pode ter um processo chamado de destilação. O processo de destilação pode ser de duas maneiras diferentes. Destilação simples e destilação fracionada. Mas basicamente eles dizem a mesma coisa sobre o método, que fala o quê? É uma separação de misturas, de uma mistura homogênea, uma separação de substâncias líquidas que tenham pontos de ebulição diferentes. Ou seja, a gente tem um aquecimento dessas substâncias, dessa mistura, por diferentes pontos de ebulição. Uma amostra, uma substância, ela passa pela nossa coluna de destilação e é retirada no final no nosso balão com resfriamento. E a substância que tem um ponto de ebulição relativamente maior, ela fica ainda no nosso recipiente, onde continha a nossa mistura no começo da separação, que é a nossa destilação. Então é uma separação de uma mistura homogênea líquido-líquido, onde a gente tem diferenças de ponto de ebulição. Para falar um pouquinho sobre a nossa estrutura atômica e de onde chegou, a gente tem algumas teorias que foram comprovadas ao longo dos anos e teorias que suportam o nosso modelo atômico, que é o modelo atômico atual. A primeira teoria atômica é do modelo de Dalton. Então o Dalton disse que a partícula era indivisível, inquebrável e era similar a uma bola de bilhar. Após Dalton, veio o Thompson. E o Thompson acabou descobrindo partículas como, por exemplo, o elétron. E aí a gente tem um modelo atômico chamado modelo de pudim de passas. Então considerava que o elétron simulava as passas em um pudim e toda a massa que estava em volta era uma partícula carregada positivamente. Ou seja, a gente tinha átomo neutro. A partir de Thompson veio o Rutherford. E o Rutherford, junto com alguns pesquisadores, e após Rutherford, Bohr também, a gente tem descoberta como partículas, por exemplo, do neutro. Então a gente tem o nosso átomo como estado fundamental, compostos por núcleo, e dentro do núcleo a gente tem o nêutron e o próton. Do lado de fora a gente tem a nossa eletrosfera, onde são comportados os elétrons. Dentro do núcleo, onde a gente tem nêutrons e prótons, são as partículas subatômicas responsáveis pelas propriedades físicas dos materiais, das espécies, dos átomos. Ou seja, ponto de ebulição, densidade, relacionado com a massa. Então são propriedades físicas dependentes dessa quantidade de matéria que a gente tem. Do lado de fora, que é a eletrosfera, os nossos elétrons são responsáveis pelas propriedades químicas das substâncias. Ou seja, são eles que vão realizar as ligações que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Eles que realizam as ligações químicas. Então a gente tem dentro propriedades físicas relacionadas aos nêutrons e aos prótons, e do lado de fora, os nossos elétrons. Dentro da definição que a gente tem sobre algum átomo e algum elemento, algumas características são importantes a serem destacadas. Ou seja, a massa atômica desses elementos. Então a massa atômica é referente à quantidade que a gente tem de nêutrons e prótons lá dentro do núcleo. E a massa atômica é simbolizada pela letra A. Então a massa atômica é a letra A. Além da massa atômica, a gente tem o número atômico do elemento. E o número atômico do elemento é representado pelo número de prótons que ele tem. Então o número atômico é o número de prótons e o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então o elétron não entra na representação do símbolo. Onde a gente tem o número de elétrons? Como os átomos são eletricamente neutros, eles não têm carga nenhuma no seu estado fundamental, o número de prótons, que é uma carga positiva, tem que ser igual ao número de elétrons, que é uma carga negativa. Então essas cargas positivas e negativas elas se anulam e a gente tem um átomo eletricamente neutro. Ou seja, o nêutron ele não tem carga nenhuma. Então temos prótons com cargas positivas, elétrons com cargas negativas e nêutrons com cargas nulas. Então essas cargas positivas dos prótons elas anulam as cargas negativas dos elétrons. E aí a gente tem os nossos elementos nos seus estados fundamentais, que é aqueles que estão lá na tabela periódica. Por falar na tabela periódica, a gente tem a nossa tabela aqui, que é a tabela atual, tabela de 2018. Então essa tabela é composta por 118 elementos, atualmente estão tentando fazer o elemento 119, que são elementos artificiais, e o elemento 120, recentemente tem pesquisa sobre isso. A partir do elemento 92, que é o urânio, são considerados todos os elementos artificiais. Antes do urânio, são todos os elementos naturais. A tabela periódica, ela pode ser dividida em diferentes grupos, tá? E a gente tem aqui os diferentes grupos por diferença de coloração. Então como vocês podem ver aqui embaixo nos slides, a gente tem essa separação em termos da característica de cada um. Então os que estão em verde aqui são os não metais, os azuis mais escuros, que são esses últimos do período 18 aqui, da tabela periódica, são os gases nobres, temos metais alcalinos, que é da família 1A, da primeira família, metais alcalinos terrosos da segunda família ou segundo grupo, temos o grupo dos semimetais, dos halogênios, metais de transição, lantanides e actinides. Cada grupo desse tem uma característica específica. Então como a gente pode perceber aqui na tabela periódica, a maioria dos elementos são em termos de metais, ou metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, ou metais de transição, até alguns semimetais, tá? A divisão da tabela periódica. Temos 18 grupos ou famílias. Então anteriormente a gente chamava essa subdivisão em termos de família A e família B. Então a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, e o restante, que são os metais de transição, que são esses que estão aqui no meio da tabela, eles eram considerados a família B. Só que a nomenclatura nova define que a gente tenha 18 grupos relacionados às famílias na tabela periódica. Então essa divisão agora mudou um pouquinho. Além dos grupos temos os períodos, que são as linhas horizontais. Temos 7 períodos. E o que significam esses períodos? São referentes às camadas que o átomo tenha, tá? Então como a gente falou um pouco lá do modelo atômico do Rutherford-Bohr, o último modelo fala para a gente sobre posição de elétron. Como o elétron está posicionado em relação ao núcleo. Então a gente tem camadas que deixam o elétron mais energético ou menos energético. São as camadas que vocês já viram os níveis de energia no material de vocês. Então temos níveis de energia de K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada, cada nível desse de energia representa um período que a gente tem na tabela periódica. Então essa tabela periódica que a gente tem atual, primeiramente ela foi organizada lá por Mendeleev. E ela é relacionada em termos de algumas características, tá? Por isso o nome dela chama tabela periódica. Então a gente tem uma periodicidade. Então a primeira organização relacionada à tabela periódica é em termos do número atômico. O número atômico ele sempre aumenta da esquerda para a direita e sempre aumenta de cima para baixo. Ou seja, quanto maior o número atômico da espécie, maior a quantidade de prótons e assim de elétrons ele vai ter no seu átomo. Tá? É a primeira propriedade periódica. Como segunda propriedade periódica temos o raio atômico. Então o raio atômico define para a gente o tamanho desses elementos. Se são elementos pequenos, se são elementos grandes. O que define para a gente esse raio atômico? O número de camadas. Então quanto maior o número de camadas ele tiver, maior vai ser o raio atômico da espécie. Então nos grupos ou famílias o raio atômico ele aumenta conforme a gente tem o aumento do número de camadas. Tá? No período, que são as linhas horizontais, a gente tem uma característica importante sobre o raio atômico. Então o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Ou seja, elementos dos gases nobres e dos halogênios, eles têm um raio atômico um pouco menor do que os elementos lá dos metais de transição e depois os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. O que acontece? Os prótons que aumentam com o aumento do número atômico, eles fazem com que os elétrons que estão lá na eletrosfera, eles tenham uma aproximação em relação às cargas positivas. E essa aproximação, quanto maior o número de prótons, faz diminuir o raio atômico. Ou seja, elementos que têm maior número de prótons dentro de um período, eles têm um raio atômico um pouco menor. Então o raio atômico ele aumenta de cima para baixo e ele aumenta da direita para a esquerda na tabela periódica. Outra propriedade importante que é separada na tabela periódica é a energia ou potencial de ionização. Teoricamente significa o quanto de energia eu preciso aplicar para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental gasoso. Então basicamente é o quanto de energia eu preciso aplicar para remover um elétron desse átomo. Então basicamente é isso. Átomos que têm elétrons mais longe do núcleo ou que têm uma menor carga positiva no núcleo, eles têm capacidade de sofrer o processo de ionização mais fácil. Ou seja, eles têm capacidade de formar os cátions. Então metais alcalinos, metais alcalinos terrosos e os metais de transição, eles têm uma característica de ter uma energia de ionização relativamente baixa. Então essa energia é relativamente baixa, faz com que o elétron saia mais facilmente dos níveis de energia das suas camadas e aí a gente tem a formação de cátions mais facilmente. Então a energia de ionização, ela aumenta em termos energéticos de baixo para cima na tabela periódica e da esquerda para a direita. Ou seja, o césio, que está lá embaixo, do lado esquerdo da tabela periódica, ele tem uma característica de formar um cátion. Ou seja, a gente precisa aplicar pouca energia para remover o elétron do seu nível de energia mais externo. Então o césio, ele forma um cátion mais facilmente do que, por exemplo, o átomo de cloro ou de flúor, que é lá da família dos halogênios, da família 17, e aí eles não têm característica de formar cátions, tá? Então metais alcalinos, metais alcalinos terrosos e metais de transição, eles têm característica de perder elétrons. Por quê? Porque a energia aplicada para a remoção desse elétron é relativamente baixa. Então a energia de ionização, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Outra característica importante que a gente consegue observar como uma propriedade periódica dentro da tabela é a afinidade eletrônica. Então, ao contrário da energia de ionização, a afinidade eletrônica é uma energia liberada quando a gente tem a inserção de um elétron. Então, algum átomo ou espécie que tem uma característica de receber o elétron. E essa energia de ionização, para a gente, quanto maior, melhor. Então a afinidade eletrônica dos átomos que estão do lado superior no canto direito da tabela periódica, eles têm uma afinidade eletrônica maior. O que seria essa afinidade eletrônica maior? Eles têm a capacidade de receber os elétrons. Então se na energia de ionização aqueles átomos tinham a capacidade de perder elétrons e formarem cátions, aqui eles têm a capacidade de receber os elétrons. E aí eles não formam cátions, eles formam ânions, que são espécies carregadas negativamente. Ou seja, eu tenho um excesso de elétrons, enquanto os cátions são espécies carregadas positivamente. Eu tenho uma ausência de elétrons. Então para a formação de ânions, eu preciso de uma formação de cátion. Então o elétron precisa sair de uma espécie e ir para outra espécie. Então ele sai de um átomo neutro, que tem característica de perder, como por exemplo o césio. O césio perde um elétron. Esse elétron vai para quem? Vai para quem tem uma afinidade eletrônica alta. Por exemplo, o cloro, para formar o íon cloreto, o ânion cloreto. Então aí ele fica o césio com carga positiva, césio mais, e o cloro com uma carga negativa, o Cl menos. A afinidade eletrônica cresce de baixo para cima na tabela periódica e da esquerda para a direita. Ou seja, há átomos que estão mais do lado direito na parte superior da tabela periódica, eles têm característica de receberem elétrons e formarem ânions. Na afinidade eletrônica tem um grupo indiferente a essa propriedade, que é o grupo dos gases nobres. Então os gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência e eles já estão estáveis, lá da regrinha do octeto. Então 8 elétrons na camada de valência, ou o hélio que tem 2 elétrons na camada de valência, eles já estão estáveis, eles não têm interesse nenhum em receber elétron, já estão com energia relativamente baixa, então eles estão fora um pouco dessa propriedade de afinidade eletrônica, que são os gases nobres. Outra propriedade eletrônica importante, que vai tratar mais para frente nas ligações, é a eletronegatividade. E a eletronegatividade, ela se assemelha à afinidade eletrônica. É a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons que estão envolvidos em uma ligação. Então uma eletronegatividade. Então os elementos que estão na tabela periódica, do lado direito superior, são os elementos mais eletronegativos. Fluor, cloro, bromo, iodo, oxigênio, enxofre, então eles atraem para si os elétrons envolvidos em uma ligação química. E isso faz com que eles sejam mais eletronegativos. A eletronegatividade, ela também aumenta, é parecido com a afinidade eletrônica, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Em relação a esses níveis e essas camadas que eu comentei com vocês, a gente pode utilizar um diagrama bem conhecido, que é o diagrama de Linus Pauling, que vocês já viram aí no material de vocês. Então o diagrama de Linus Pauling, ele é uma representação dos átomos dos níveis de energia dos átomos da tabela periódica. Então é uma forma simplificada de a gente poder se organizar na tabela periódica. Então a gente tem lá os níveis que eu comentei com vocês, sete níveis do K até o Q. Cada nível de energia desse, ele pode receber um certo tipo de quantidade de elétrons, e essa quantidade de elétrons fica nos seus subníveis. Então a gente tem subníveis S, P, D e F. Cada subnível desse, ele recebe um número X de elétrons. O S recebe 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Então a gente tem aqui, na primeira coluna do diagrama, o número máximo de elétrons que cada nível pode receber de acordo com o subnível. Então a gente tem um exemplo aqui, do sódio. Então o sódio, lá na tabela periódica, ele é o número 11. Então como é que a gente faz para saber quantos elétrons ele vai ter? Então se ele é o número 11, ele tem 11 prótons, lembra lá que o Z era igual ao número de prótons, que era o número atômico? Então se ele tem a mesma quantidade de prótons, ele é um átomo neutro, então ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons. Como é que a gente faz para saber como estão distribuídos esses elétrons do átomo de sódio? Então a gente utiliza o diagrama de Linus Pauli. Então tem uma sequência aqui, nessas setas que estão de coloração azul, então a gente vem preenchendo os níveis e contando a quantidade máxima de elétrons que ele pode ter. Então o sódio, ele é 1s2, está aqui, e aí você volta no começo, 2s2, volta aqui de novo, 2p6, e o próximo é o 3, que seria s2. Fazendo a conta, quando a gente soma os números que estão aqui em cima, que representam os elétrons, a gente tem 2, 4, 10, 11. 11 é o número atômico do sódio, que é o número de elétrons que ele tem. Ou seja, a gente tem o átomo de sódio, que tem 3 níveis de energia, que está lá na camada M, no terceiro nível de energia, esse elétron que está na camada de valência, que a gente representa como a última camada, ele está lá disponível no subnível S, que pode receber 2, mas nesse caso só tem 1. E quando a gente olha para essa distribuição eletrônica do sódio, a gente olha uma consideração importante. Uma regra da energia de ionização é que ele tem a facilidade de perder elétron. Então, como sendo um metal, ele tem essa característica. Então, podem ver aqui que a gente tem 3s1. Então, essa camada, ela está semi-preenchida. Então, ele recebe 2, mas ele só tem 1. O que o sódio tem característica de fazer para cumprir a regra do octeto, que é ter 8 elétrons na camada de valência? Ele vai receber 7 elétrons ou é mais fácil ele perder 1 elétron? Então, nesse caso, é mais fácil ele perder esse 1 elétron. Então, ele perde esse elétron, vai para alguma espécie que tem característica de receber elétron, que tem uma afinidade eletrônica alta, e aí, perdendo esse elétron, ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Qual a camada de valência? É a camada anterior. E aí, ele fica como se fosse um... semelhante a um gás nobre, com seus 8 elétrons na camada de valência. Dentro daquelas espécies que tem característica de perder e ganhar elétron, a gente tem formação de ligações. Podemos ter 3 tipos de ligações, iônica, covalente e metálica. A ligação iônica é referente às espécies que eu comentei com vocês, formação de cátions e ânions. Cátions são as espécies que perderam elétrons e ânions são as espécies que receberam elétrons. Então, dentro de um exemplo mais clássico que a gente tem, que é o cloreto de sódio, o sódio, ele tem essa característica de perder um elétron, perde para quem? Perde para quem tem característica de receber um elétron, que é o cloro. Então, o cloro, ele tem aqui 7 elétrons na camada de valência, para ficar com 8 ele precisa de mais 1, e aí ele fica estável. Fica todo mundo estável. Sódio com 8 e cloro com 8 elétrons na camada de valência. Essa formação de cátion com carga positiva e carga negativa, o que acontece quando a gente tem cargas opostas? Eles se atraem. Essa atração faz com que a gente tenha uma ligação iônica. Então, uma ligação iônica é definida por uma atração eletrostática entre um cátion, que tem uma carga positiva, e um ânion, que tem uma carga negativa. É uma doação direta de elétrons. Alguém doa elétron e alguém recebe elétron. Algumas espécies não têm característica de doar ou receber elétron. Ou seja, elas vão ocasionar em outro tipo de ligação química, que é a ligação covalente. E a ligação covalente é determinada por espécies que não ganham e nem perdem. Elas compartilham elétrons. Podem ocorrer entre, geralmente, os não-metais ou os ametais. Essas espécies têm característica, como ponto principal, essa capacidade de compartilhar os elétrons para que eles tenham as suas camadas estáveis, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. A gente tem dois tipos de ligação. Ligação covalente polar e apolar. Polar são quando a gente tem espécies diferentes, como, por exemplo, HCl, e apolar quando a gente tem espécies iguais, que é o exemplo que tem aqui, que é do Cl2, do nosso gás cloro. Então, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, como vocês podem ver em destaque, só que eles têm a mesma energia em termos de afinidade eletrônica. Então, ninguém tem característica de perder ou ganhar elétron. O que eles fazem? Eles compartilham elétron. Compartilhando elétron, eles vão ficar com 8 elétrons na camada de valência. Os dois, ninguém ganha, ninguém perde, e os dois vão ficar estáveis em termos de ligação, em termos de camada de valência em relação aos 8 elétrons que eles precisam ter. Outro tipo de ligação, uma ligação um pouco diferente, é a ligação metálica. É uma ligação relacionada com um mar de elétrons. Então, as espécies, elas se aproximam, os cátions, e a gente tem elétrons que, vamos dizer assim, eles estão nadando nesse mar de elétrons, e faz com que a gente tenha uma certa estabilidade entre os cátions e os elétrons que estão em volta. Ligações metálicas são essas mais comuns que a gente tem, de ferro, alumínio, entre outros. Vamos falar um pouquinho sobre reações químicas e balanceamento. Então, a partir do momento que a gente tem as ligações formadas, a gente tem formação de compostos. Então, a gente passa de substâncias simples para substâncias compostas. Essas substâncias compostas, elas podem reagir entre si. E a gente tem a representação dessas reações. Então, a gente tem um exemplo aqui clássico, com sódio e água, formando hidróxido de sódio, mais H2, que é o gás hidrogênio. Então, a gente tem uma equação não balanceada. O que significa isso? A quantidade de produtos tem que ser igual à quantidade de reagentes. Então, no exemplo embaixo, se a gente puder contar todos os átomos ali, a gente vê que agora a gente tem a mesma quantidade, tanto quanto a gente tem nos reagentes, tanto quanto a gente tem nos produtos. E a gente tem uma reação balanceada. Como que a gente faz o balanceamento das reações? Utilizando coeficientes estequiométricos. Posso colocar qualquer coeficiente estequiométrico? Pode. Desde que você não mexa na espécie, na substância. Então, H2O vai ser sempre H2O. Coeficiente estequiométrico pode ser 2, 3, 4, 5, independente. Desde que a reação esteja balanceada. Dentro das reações, a gente pode destacar 3 ou 4 tipos de reações. Então, um exemplo que vocês têm no material de vocês é a reação de precipitação. Ou seja, a gente coloca duas espécies que sejam aquosas e não têm fase. E a partir do momento que elas interagem entre si, a gente tem a formação de um precipitado. A gente tem a formação de um sólido. Então, a partir do momento que a gente tem uma mistura homogênea, com duas substâncias no mesmo estado, e elas reagem entre si, e a gente vai ter uma mistura heterogênea. Uma formação de um resíduo sólido, que a gente chama de precipitado, que é o caso do exemplo que está aqui. Nitrato de prata mais ácido clorídrico. A gente tem a formação do cloreto de prata, que é um precipitado branco, que se deposita no fundo, mais formação de ácido nítrico. Nas reações de precipitações, a gente pode destacar as reações de dupla troca, que são as reações que ocorrem entre duas substâncias compostas, através da troca entre cátions e ânions. Então, como vocês podem observar na reação em cima, o cátion de uma espécie passa para o ânion de outra espécie, e o cátion de outra espécie passa do ânion para outra espécie, como está esquematizado aí para vocês na representação embaixo. Outra reação bem característica é uma reação ácido-base. E essa reação ácido-base é a mais comum, que a gente tem ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Uma reação ácido-base tem como produto sempre formação de sal e água. Nesse caso do exemplo, a gente tem um ácido, que é o ácido clorídrico, a base, que é o hidróxido de sódio, formando o sal, que é o cloreto de sódio, mais a água. Nas reações ácido-base, que também é chamada de reação de neutralização, a gente pode identificar alguns pontos importantes, como por exemplo, o pH. pH abaixo de 7 é ácido, pH acima de 7 é básico ou alcalino. Outro tipo de reação são reações de óxido-redução. Nas reações de óxido-redução, a gente tem transferência de elétrons. Espécies têm características de se oxidarem e espécies têm características de se reduzirem. E aqui a gente tem uma representação de uma reação entre zinco sólido e cobre, que está em meio aquoso, e cobre sólido e o zinco, que está em meio aquoso. Ou seja, o zinco sólido, ele se oxida, perdendo dois elétrons, e o cobre que estava oxidado, ele se reduz ganhando dois elétrons. Então a gente tem a formação do cobre sólido. Da onde são esses dois elétrons que o cobre recebe? Do zinco. Então em uma reação de oxidação, uma espécie precisa reduzir e outra espécie precisa oxidar. E a gente tem a formação, por exemplo, de pilhas. E as pilhas são componentes onde a gente tem reações de óxido redução. Outro tema importante que a gente tem no tópico de vocês que é relacionado à química orgânica. Então o material ficou dividido em duas partes de química orgânica para vocês e a gente tem em termos de nomenclatura e características de algumas espécies. Então para a nomenclatura a gente pode definir nessa tabela que está aí para vocês. Então em termos do prefixo que depende do tanto de carbono que eles têm na sua estrutura, na sua fórmula molecular, do tipo de ligação que envolve o carbono e da terminação do grupo funcional que ele tenha. Se é um hidrocarboneto, um álcool, ácido carboxílico, aldeído ou cetono. Então como a gente sabe o carbono faz quatro ligações, quatro ligações covalentes e essas ligações elas determinam, por exemplo, se ele vai ter ligação simples, dupla, tripla e que tipo de função que pode estar ligada a ele. As funções orgânicas a gente sabe que depende do tanto de carbono e da função que está acoplada a esse carbono. pode ser oxigênio, nitrogênio, enxofre e a gente tem as terminações aí dependendo do grupo que está acoplado nessa função orgânica. Então grupos que tenham só carbono e hidrogênio a gente determina como os hidrocarbonetos. Podem ser alcanos, alcenos, alcinos, podem ser ciclos, tá? Grupos que têm um OH eles são determinados como grupos são os álcoois. Ácidos carboxílicos têm C dupla OH, os aldeídos têm um C dupla OH e a cetona tem um C dupla O na sua cadeia carbônica. Então aqui a gente tem alguns exemplos metano, eteno e etino são exemplos de hidrocarbonetos. Mais alguns exemplos para vocês e algumas utilizações. Então dentro dessas definições de hidrocarbonetos eu coloquei algumas aqui para vocês para a gente ver mais aplicações sobre aonde eles são utilizados no dia a dia e a gente tem ali o propano que é utilizado no gás de cozinha, o prepropeno que é utilizado na produção de polímeros, o propino que é utilizado em gás de solda e a gente tem lá o benzeno que é utilizado em pesticidas, o 3,4-benzopireno que é proveniente da fumaça do cigarro. Então são todos hidrocarbonetos temos com ligações simples, duplas, triplas e em termos de ciclos. Ainda a gente tem como definição os álcoois. Então os álcoois, como eu falei para vocês, eles têm aquela terminação OH e os mais comuns a gente já conhece que é o metanol e o etanol. Etanol combustível que é esse que a gente utiliza no nosso dia a dia. Aldeídos e cetonas, a gente tem o mais comum que é o metanal. O metanal ele é proveniente da fumaça do cigarro. E a propanona é o solvente de esmalte que é esse acetona que as mulheres usam para retirada do esmalte. É a nossa propanona. Então o aldeído tem uma C dupla O e um hidrogênio e a acetona ou a propanona ela tem aqui uma C dupla O na sua cadeia carbônica. A gente ainda tem os ácidos carboxílicos. Então alguns ácidos carboxílicos são bem comuns no nosso dia a dia. Como por exemplo o ácido acético, o ácido etanóico que é o nosso vinagre que a gente tempera a salada. Ácido fórmico que é o da picada das formigas. É o que a gente sente uma ardência. Ácido ascórbico que é a vitamina C que é esse que a gente consome. A gente ainda tem ésteres e os ésteres eles têm dupla O e mais um oxigênio na estrutura com um radical dependendo do tanto de carbonos que ele tem. Então o metanoato de etila tem um aroma artificial de groselha e o antranilato de metila que é proveniente da uva e dos vinhos. Então os ésteres eles são utilizados bastante em termos de para materiais em termos de aroma e sabor é utilizado bastante são os ésteres. A gente ainda tem os fenóis que são misturas de hidrocarbonetos com álcoois e tem o OH que é a nossa hidroxila na cadeia carbônica e a gente tem alguns bem comuns. Então o ácido pícrico que é composto de explosivos então a gente tem lá a nossa cadeia carbônica cíclica além dos grupos que tem nitrogênio nas pontas a gente tem o nosso grupo OH que é a nossa hidroxila que tem característica de formar um álcool só que são bem diferentes em termos de propriedades físicas e químicas. Então é um grupo determinado como fenóis. E a gente tem o 2-metilfenol que é esse que a gente tem composto para desinfetantes. Além desses a gente tem as aminas então as aminas a gente pode ter aminas primárias, secundárias e terciárias as aminas elas são referentes a que posição do carbono elas estão ligadas então a gente tem lá produção de medicamentos e tintas pesticidas e fármacos produtos de decomposição de matéria orgânica e produção de detergente que é uma bem conhecida que é a trimetilamina. Para falar um pouquinho sobre a importância desses compostos da utilização da química dentro da biologia a gente pode relacionar com o corpo humano. Então a gente tem lá 65% do corpo humano é composto de oxigênio 18,5% é composto de carbono 9,5% de hidrogênio 3,2% de nitrogênio e os demais elementos químicos de 3,8%. Então basicamente o nosso corpo humano ele é composto por oxigênio carbono e hidrogênio então todos baseados em funções orgânicas. Dentro do nosso organismo a gente pode destacar uma que não é uma função orgânica mas é um composto de algumas que são as proteínas. Então as proteínas elas são macromoléculas que as unidades fundamentais são aminoácidos ou seja, composição de ácidos carboxílicos mais aminas então são os aminoácidos. E a gente tem algumas proteínas que são bem importantes como proteínas que definem para a gente como por exemplo a mioglobina que tem 153 aminoácidos então formada por junção de ácidos carboxílicos e aminas. Um exemplo clássico que a gente tem é a alanina então a estrutura química dela está aí e ela é onde a gente encontra ela no código genético dos seres vivos. Ainda dentro dessas principais funções orgânicas a gente tem os carboidratos que são formados por carbonos são moléculas que fornecem para a gente geração de energia e a mais comum é a glicose então a glicose dá para a gente fonte de energia necessária que vai ser convertida para a utilização do nosso corpo. Ainda como carboidrato a gente tem dois importantes carboidratos a desoxorribose e a ribose dois compostos que são formados na síntese do nosso DNA e do nosso RNA. Para a junção desses dois a gente tem lá o nosso DNA e o nosso RNA que é o que diz para a gente o nosso código genético que são formados a partir daqueles carboidratos que a gente comentou anteriormente. Então o DNA é encontrado principalmente nos núcleos das células e o RNA principalmente no citoplasma. O DNA e o RNA são ácidos de elevada importância para os seres vivos pois os mesmos transportam informações genéticas e é aí que a gente tem as nossas informações genéticas. Então a partir de carboidratos que são a partir de funções orgânicas que tem carbono, hidrogênio, oxigênio e grupos com nitrogênio e a gente tem todo o nosso carregamento das nossas informações genéticas. Essa foi uma retomada dos nossos conteúdos conteúdos que vocês já viram durante o curso de vocês. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas em relação a algum tópico que ficou com uma dúvida bem destacada. espero que vocês tenham entendido por que a química é tão importante para a biologia e essa é a intenção da aplicação do nosso curso de química para a biologia. Como essa é uma aula de teoricamente revisão para a prova a prova consiste em questões tanto objetivas e questões descursivas. Então vocês terão as duas relacionadas na prova de vocês. espero que vocês tenham gostado do curso e dessa web de revisão para a prova fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas e que vocês possam aproveitar o curso de vocês inteiramente. Muito obrigado até a próxima. Tchau.